Gente e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Laura Oi! Tá dando ela para você Tá, gente Gente, hoje a gente vai gravar Burro versus inteligente Fazendo consome Isso, gente Então, vamos lá Bom dia, Clara Bom dia Meu Deus, olha o que ela não consegue fazer Meu Deus, eu vou tentar fazer também Tia, me empresta um copo? Claro Obrigada Não é É, eu acho que é É melhor assim Vai tirar ela não Bom dia, Ana Bom dia Amiga, o que você vai fazer com esse copo? Ah, eu vou fazer com o som Eu adoro Nossa Você vai fazer? Não, eu vou aprender em casa É super legal Então tá, tchau Ai, eu vou ter em casa Eu tenho que estudar Depois eu vou fazer com o som Ai, eu cheguei em casa Eu vou ter que estudar Eu tenho que ir na prova Da prova Na página 259 Ai, eu acabei de estudar Vou pegar o copo Aqui o copo Ai, eu vou ver O vídeo da bebida Vou pegar o celular Cheio Vou colocar aqui Colocar aqui no YouTube Tá Então, a menina Tá fazendo assim É assim É assim Tá Aí ela faz assim Não Assim Consegui! Vou tentar fazer mais rápido Assim Não, eu sempre me esqueço Essa parte Ai, eu esqueci de bater Tá, agora eu deixo de fazer Desde o início Consegui! Agora Vamos ver se eu faço mais rápido Mas agora tá na hora De eu dormir Ai, eu já consegui No celular Ai, eu consegui Agora Vamos lá Eu tô fazendo bem mais rápido Do que Eu acho que foi daqui Dois dias que eu aprendi, né? Ai, eu não consigo Fazer tão rápido Ai, eu tô conseguindo Ainda bem Agora eu vou ter que almoçar Fazer De novo Que já faz uma semana Que eu aprendi Agora eu tenho que fazer Muito rápido Ai, eu travo um pouco Mas eu tô super ruim Consegui! Agora é só mostrar Lá pra minha amiga Que eu consegui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva E não esqueça de ativar As notificações Gente, olha aqui Não Parece que não tem os dedos Tá, vai Tá Gente, um beijo E tchau 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 Tchau